Música Mais uma vez chegamos ao seu coração, caro ouvinte, com a nossa mensagem Mariana. Eu agradeço a sua participação e sintonia conosco. Vamos iniciar louvando a nossa mãe, mas pedindo também a sua intercessão. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne, e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, em nossos corações a vossa graça, para que conhecendo pela anunciação do anjo, a encarnação do vosso Filho, cheguemos também por sua paixão e morte na cruz, a glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Estamos celebrando, irmãos, a riqueza desse tempo da Páscoa. É um tempo que nos educa para a presença interior de Jesus. Nós conhecemos Jesus à luz da ressurreição. E é uma presença, irmãos, e um encontro pessoal e íntimo que nunca se esgota, e que dá sentido à nossa vida. Senhor, o Pai Santo, ponde os vossos olhos sobre cada um de nós, remidos pelo vosso Filho, e renascidos pelo batismo na água e no Espírito Santo. Concedei aos que tomarem dessa água saúde e paz, renovarem-se no corpo e na alma, e oferecer-se puros ao serviço divino. Abençoai, Senhor, as nossas famílias, as nossas casas e objetos de piedade. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, teça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém. Amém.